E agora damos um salto para o ar. O pai natal tem um primo português que em vez das habituais renas viaja de prancha. É uma espécie de pai radical, um surfista aéreo. É um salto para o ar. É um salto para o ar. É um salto para o ar.